e saudações meus caros sejam todos muito bem-vindos hoje quarta-feira dia 6 de novembro de 2024 Caio Sasaki quem vós fala prazer imenso damos início a Black November da SmartBot versão 2024 vocês vão conhecer hoje as melhores condições aliás o melhor plano que a SmartBot já criou com a melhor condição de preços promessa promessa é dívida e fiquem até o final porque no finalzinho a gente vai explicar tudo em detalhes para vocês ok fiquem atentos então bom o que a gente vai comentar aqui hoje o que vocês vão conhecer aprender entender na verdade é simples né Black November Black Friday o conceito ele foca em preço e a gente se manteve comprometido com isso vocês vão ver que não é uma Black Fraude não é Black November de verdade tanto é que a gente tem aqui a presença ilustre do CEO da SmartBot hoje o Midi tá com a gente ele vai comentar aí algumas coisas bem pertinentes né vocês vão entender bastante da proposta que foi elaborada para vocês show de bola fala com o Midi boa noite cara bem-vindo aqui turma prazer estar aqui contigo mais uma vez e é verdade super planos aí feliz de estar aqui anunciando muita coisa que por muito tempo o pessoal tá pedindo hoje a gente vai conseguir trazer é a gente trouxe uma causinha um especial tanto é que a gente reuniu ali só algumas pessoas não é toa que esse encontro está sendo fechado não vai ser alardeada só para os mais mais importantes né só para galera que acompanha de perto o trabalho da SmartBot mas vamos lá turma sem perder tempo vamos resumir hoje que que é a SmartBot o que que você encontra na SmartBot hoje né você vai basicamente ter ali cinco opções de de serviços né fornecidos diretamente pela SmartBot não tô falando de estratégias criadas por especialistas e que são comercializadas no marketplace da SmartBot tô falando de estratégias que vem diretamente do time mesmo a gente pode separar isso em duas categorias né a categoria do SmartPlay e a categoria dos planos pró como a gente vê aí nessa tabela tá bem explicado né o SmartPlay ele basicamente busca ali é sofisticação e simplicidade porque sofisticação porque vai oferecer para vocês as melhores estratégias criadas ali por estrategistas por um time de estrategistas quantitativos podemos dizer que são dos melhores profissionais do nosso mercado certo ao passo que os planos pró eles vão oferecer personalização ou seja você vai criar os seus próprios robôs utilizando ferramentas como backtest em massa né e vai poder inclusive comercializar esses robôs então acho que aqui dá para ter uma ideia é superficial né nesse primeiro momento a gente vai aprofundar nisso mas nesse primeiro momento dá para ter uma ideia o que é quem é para quem que serve o SmartPlay e para quem que serve os planos pró né lembrando que o SmartPlay ele é dividido em duas categorias da categoria padrão onde vocês têm ali uma biblioteca de 30 robôs né prontos criados curados testados otimizados por essa equipe de especialistas em trades quantitativos e a outra versão superior você tem uma biblioteca maior com 160 robôs né atrelado a isso claro tem uma ferramenta de gestão é e essa ferramenta de gestão serve justamente para você trabalhar modelagens de carteira de robôs robôs esses criados por terceiros então você não tem a preocupação de elaborar suas próprias estratégias você pega estratégias boas e prontas por isso que a ideia de ser sofisticado e ao mesmo tempo simples o plano pró já foca no cara que faz questão de botar a mão na massa e criar os seus próprios robôs e para isso tem três níveis o nível iniciante onde você consegue rodar até três robôs cada robô robô operando dois contratos por trade certo é o nível entusiasta até nove robôs e aí robôs que podem operar mais pesado né até 25 contratos por trade e por fim o nível especialista esse é o cara já nível Jedi que opera ali é até 30 robôs próprios sendo que os robôs podem executar até 100 contratos por trade não significa que você necessariamente vai operar pesado desse jeito né é só para mostrar até onde pode ir ali caso você decida operar é com a mão mais pesada a que tem umas coisas bem interessantes para você ter uma visualização então dos das cinco possibilidades com as quais você se depara é hoje chegando na smart bot certo mas bom se você ainda não conhece esses planos né o smart play e os planos pró pode ficar tranquilo porque a gente vai aprofundar um pouco mais eu sei que tem gente que tá chegando agora tá querendo conhecer um pouco mais então passar brevemente aí nesses pontos para vocês entenderem um pouco melhor show de bola bom começando então pelo smart play que é o smart play basicamente ele é uma biblioteca de robôs já prontos né com ferramentas de gestão profissional são ferramentas que servem justamente para analisar a combinação desses robôs prontos e analisar na ponta final como eles resultariam em uma carteira né e para quem é que serve basicamente para quem está começando ou não necessariamente para quem está começando só para vocês entenderem fundos profissionais atuam de uma maneira muito similar utilizando estratégias desenvolvidas por estrategistas terceiros né então certa forma também atende aquela pessoa que não tem tempo sabe aquele investidor mais ousado ele é médico ele é um funcionário de alguma empresa ou é advogado e ele quer investir no mercado automatizado mas ele não tem tempo de ficar acompanhando desenvolver robô então esse cara vai se dar muito bem com um smart play né ou simplesmente às vezes a pessoa não quer lidar com isso pessoa não quer aprender programação ela não quer criar é criar estratégia não quer estudar trading então o smart play atende muito bem esse público lembrando uma coisa pessoal se vocês têm dúvida coloquem aí no chat vamos ter o prazer de responder cada um de vocês as dúvidas mais importantes no final desse encontro show de bola bom vamos lá vamos resumir os benefícios do smart play são dezenas de robôs né 30 robôs na versão padrão 160 robôs na versão superior criados otimizados pelos melhores estrategistas quantitativos do nosso mercado e rodando esses robôs em conta real importante não são robôs de backtest esses robôs estão rodando em conta real tá já faz mais de ano e o preço cá entre nós é um preço acessível porque muitas vezes quando você vai contratar um robô de um especialista que trabalhou ali fez o backtest fez esse trabalho todo você vai pagar uma taxa por ele e cada vez que você for contratar um novo robô é uma nova taxa e aqui você tem acesso a dezenas de robôs pagando a taxa de um robô apenas então cara tem um benefício ali do preço mais justo né você consegue escalar número de estratégias sem necessariamente ter que escalar o seu custo e de quebra tem aí essa ferramenta de análise de combinações que serve para modelar uma boa carteira muito útil ao meu ver ok porém apesar do smart play trazer uma solução como já disse que é simples e sofisticada ela tem algumas limitações né basicamente com smart play você não consegue personalizar as suas estratégias ou seja aí eu gostei desse robô mas eu gostaria que ele não operasse na hora do almoço ou queria que ele operasse somente até meio dia ou ainda queria que ele não operasse indícios que têm números importantes um cpi um payroll um pci ou algum dia que tem ali é anúncio do funk cara se quiser partir para esse nível específico de configuração da estratégia você precisa buscar uma outra frente que ele tem dentro da smart bot né além disso o smart play de certa forma ele permite você chegar até operar mais pesado contratos padrões né mas não dá para pesar muito a mão e para isso também você teria que partir para um ou uma outra frente né e por fim você também não consegue pegar essas estratégias que tem na smart bot ali no smart play vamos por lá peguei meia dúzia de robôs combinei criei uma carteira de robôs aí eu quero comercializar se não consegue por quê porque não é uma estratégia que te pertence né foi desenvolvido criado e pertence ao time de research da smart bot porém para quem busca essa nova frente as limitações do smart play você vai encontrar um complemento justamente nos planos pro que que é basicamente o plano pro plano pro é um conjunto de ferramentas né uma ferramenta lá dentro para criar um robô todo zero tem ferramenta para você otimizar uma estratégia sua ou até mesmo uma estratégia que você encontrou no ranking desde que seja uma estratégia aberta né gratuita certo e para isso você usa uma ferramenta chamada beck test em massa ferramenta fantástica onde você consegue é com uma clicada só é gerar ali dezenas de estratégias dezenas de estudos e aí é claro você consegue criar coisas coisas muito personalizadas e até mesmo comercializar essas estratégias uma vez que foi você que elaborou não é mesmo para quem é então o plano pro ele é basicamente para aquele cara que busca criar robôs próprios para operar por conta própria ou mesmo para comercializar além disso pela natureza do smart do plano pro você consegue operar mais pesado a gente vai entender daqui a pouco eu vou falar de novo sobre os níveis dos planos mas se você pega o nível entusiasta que é o nível que eu uso hoje você usa até 9 robôs e cada robô poder operar até 25 contratos por trade então está falando ali 9 vezes 25 de 225 contratos é uma operação pesadinha pesadinha né pesadinha na minha opinião então bom aqui você tem de fato uma solução de fato é para quem quer mergulhar botar a mão na massa e criar suas próprias soluções é uma vez que você tem um robô do seu próprio jeito diria que são baita de um benefício você consegue fazer essa criação de uma maneira muito simples a ferramenta é muito intuitiva e inclusive podendo operar mais pesado podendo escalar em quantidade de contratos certo e com a possibilidade de ter ganhos recorrentes comercializando os seus robôs a menos que você queira usar todo o capacity toda liquidez que o mercado tem para oferecer você não tem motivo para não comercializar a sua estratégia e obter uma renda extra dessa forma ganha você por comercializar uma estratégia e ganha na outra ponta quem está buscando diversificar sua carteira e querendo contratar estratégias desenvolvidas por terceiros né ganha os dois lados mercado amadurece como um todo graças a essa dinâmica show e aí o plano pró ele acaba tendo uma certa limitação e aí eu falo por uma experiência própria né diversificar a estratégia é uma coisa legal é criar sua própria estratégia então nem se fala mas eu confesso que depois de trabalhar ali em algumas estratégias me faltava repertório para eu criar uma diversificação muito ampla e eu queria ter acesso a ferramentas aliás estratégias criadas por outros traders outros especialistas mas eu não queria ter aquele custo de sair pagando para cada um dos especialistas pelo seu robô então para esse cara é para pensar você tem uma certa limitação cada ser humano tem uma limitação de criação de soluções né é o melhor dos mundos seria ter acesso a n estratégias por um preço só e aí a gente volta no smart play que oferece justamente um banco de robôs consistentes pagando uma única taxa então eu diria que o plano pró e o plano o smart play são dois é produtos que que se complementam né se complementam muito bem e aí bom vem o pensamento imediato né e se houvesse um super plano cara se houvesse um casamento perfeito dessas duas frentes essas duas soluções o melhor desses dois mundos é cara não seria interessante vejam bem se você pudesse ter robôs quantitativos criados pelos melhores especialistas do mercado e eu não tô exagerando tá porque de dentro da smart bot foi de onde saiu uma das a administradora de recursos uma das assets né gestoras mais bem sucedidas da atualidade do nosso mercado né o que opera única e exclusivamente por operações automatizadas então não é exagero dizer que são os melhores do mercado soluções próprias seria bom né você poder criar o seu próprio robô limitar por horários ou de repente tem um robô que você gosta você gostaria de ter ele operando com o dobro de contratos na sua carteira poxa às vezes se você tá com um uma estratégia engessada você não consegue mexer nisso né ou então imagina só se você pudesse ter ganhos recorrentes comercializando a sua estratégia se você queria de fato estratégias boas acho que nada mais natural do que as pessoas quererem contratá-las e por fim imagine ter tudo isso por um custo menor tem uma ferramenta mais completa mas por um preço menor e foi pensando nisso né que a gente criou os melhores planos da história da smart bot é inédito isso de fato vocês vão conhecer hoje a melhor oportunidade a melhor black friday na friday né novembro a melhor black novembro é da história da empresa show e para isso como eu já disse a gente trouxe o ilustríssimo CEO aqui da empresa o cara que participou da criação desses produtos todos seja bem-vindo aí gomidi falei bastante né cara deixa você falar um pouquinho aí com tal bem demais é bacana que dá para ver pelos comentários algumas perguntas dá para ver que tem um pessoal ainda que não conhece um lado ou outro né ou os planos pro você colocou muito bem que o grande foco é experimentar para você encontrar estratégias prontas estratégias pré-prontas e brincar não seria um stop e aprender sobre os indicadores fazer backtest igual você colocou muito bem isso aí e foi bacana desses planos que a gente primeiro nesse mundo pro a dúvida a dor que a gente mais recebe pô será que se consegue liberar mais backtest dos nossos planos é teste acaba para quem tá começando no mundo pro aí ou para quem vai começar é a matéria-prima né cara para você gerar estratégia é o primeiro passo não tem muito como você você acabou de falar muito é maneira perfeita e sobre a diversidade é muito difícil você encontrar muitas estratégias boas na verdade encontrar uma estratégia boa já é um trabalho é que tem suas etapas a serem cumpridas aí o teste principal ou a maior delas que é onde você vai gerando a massa de robôs para então avaliar onde tá indo muito bem onde tá indo mal e a partir daí você vai lapidando vai encontrando achou alguma coisa legal você passa para o mundo real ou você passa passa para um simulador em tempo real primeiro depois você vai começando devagarinho então essa etapa do backtest para quem tá no plano iniciante que tinha é muito poucos contratos a gente mais do que dobrou os outros é acompanharam esse mesmo movimento então além de a gente pegar o plano prova e colocar tudo que tinha ali de principal dor que era a ausência de muitos backtest é a gente ainda colocou a segunda maior dor que é por eu sei é o que você acabou de falar nessa saga eu sei criar meus robôs eu crio robô que há tempo pra caramba mas pô eu tô aqui há dois três três anos só então eu tenho três quatro robôs meus que eu confio mas eu já adquirei um capital aqui ou eu é preciso diversificar mas justamente porque eu não tenho tanto capital assim e faz falta enquanto você tá de rapidão encontrando seu robô que é um processo naturalmente mais demorado do que pegar uma prateleira de bons robôs é às vezes o pessoal sentia muita falta e ficava pô eu quero aqui criar meus robôs mas fica apertado para mim ficar mantendo criar os meus robôs e também assinar alguma ferramenta que tem uma série de robôs na prateleira legal smart bot é o smart play acho que é a melhor solução para diversificação somente não foi pensado dessa forma né é sempre foi uma dor muito grande aí internamente aqui da smart bot tive muito cliente é indo com sede ao pote demais em um dois robôs que ele via ali que eram que atendia os critérios dele ou porque trazia um retorno muito interessante ou que eu uma curva de drawdowns suaves mas é não diversificava de uma maneira natural foi assim que nasceu o smart play justamente onde a gente selecionou e segue selecionando né é um é um portfólio uma vitrine dinâmica de robôs uma curadoria né cara de robôs é a nata é o filé é é é o que a gente tem de melhor dentre mais de hoje são mais de 14 mil mil robôs que a gente roda diariamente acompanha o time de risco a gente tá sempre criando misturando pegando o que tem de melhor tá acontecendo naquele contexto e renovando os robôs então a gente tinha o melhor portfólio que vários clientes aí a gente lançou a pouco mais de um ano smart player já tem centenas de clientes é o produto que a gente tem o maior percentual de clientes com lucro que a gente recebe uma resistência grande pô tem esse robô melhor aqui eu quero ir com tudo nele eu preciso achar um outro robô ela precisa confia em mim que vai ser melhor então pelo próprio produto smart play forçar diversificação para para a pessoa conseguir aumentando o volume de contratos ela é forçada a ir pelo caminho certo é buscar novos robôs de preferência com baixa correlação e a gente dá todas as ferramentas no smart play para o cliente aprender escolher os melhores robôs aqueles que vão dar a melhor combinação então se a pessoa já sabe criar alguns robôs quer misturar com o mundo de robôs prontos na prateleira não existe nada melhor e do outro caminho quem para a galera que começou pelo smart play a única e principal dor era cara eu preciso operar com mais contratos que tem muito robô bacana né eu comecei pelo pelo primeiro plano tinha quatro mil contratos aprendi entendi essa ideia de ver ou então eu penso que tem muito do cara assim ele tá rodando o smart play tá legal mas o cara ele sente a necessidade de cara gostaria de intervir um pouquinho nas estratégias para sei lá restringir o horário de operação às vezes é uma coisinha boba e o cara gostaria de poder mexer um pouquinho mais porque ele acha que tá bom mas tá muito engessado então ele gostaria de poder ter um pouco mais de maleabilidade ali né você foi cirúrgico a segunda maior é queixa ou pedido aí dos clientes de smart play mas a gente atendeu o primeiro antes nessa mistura que era o poder operar mais de 25 mil encontrados eu tenho vários jogos quando eu coloco cinco seis sete robôs já acabou tudo que eu tenho dá para fazer um plano maior a gente começou a experimentar possivelmente tem até alguém ouvindo aí que já experimentou o plano ultra igual a gente fez a mesma coisa dos dois lados soltando os spoilers há pouco né o Gomes a gente pegou a gente não pegou só as duas só as duas frentes e somou a gente pegou as duas frentes implementamos melhorias e vamos entregar as duas frentes melhoradas e somadas é isso né aquela coisa pô mas o cara é só do pro ele vai olhar ali e pô eu gosto disso será que você não podia melhorar a gente melhorou eu sou do smart play eu queria operar com mais contratos eu não queria colocar os mais contratos isso foi cirúrgico a segunda dor do pro é a galera querer diversificar a segunda dor do smart play e a galera querer parametrizar pô eu queria pô um stop tô operando aqui já alguns meses eu sei colocar um stop aqui diário vai me ajudar a gente colocou lá agora a gente tá trazendo esse mundo aos poucos para o cliente poder colocar diversificando pô mas esse robô em especial aqui como você fala em algumas lives que eu já ouvi né Sasaki deixa eu abrir o capô dele deixa eu entender o que tem ali dentro de de repente fazer um ajuste que adequa mais a minha estratégia então eu tô satisfeito e e e muito bom tá aqui com com você anunciando isso porque a gente resolveu um tanto de de dor de dúvida ao mesmo tempo muitas vezes a pergunta é que plano você acha que eu devo assinar explico do play do pro mas não vou poder mexer nada a mais do pro eu vou ter que criar tudo sozinho era a gente criou uma solução e lembrando eu tô prestes a mostrar para vocês o que que é essa solução não é como a gente falou pegamos as duas frentes melhoramos e unimos as ferramentas legal mas não só isso a ideia de é unir as duas ferramentas é que o preço das duas juntas é seja melhor do que se você contratasse elas individuais então vou mostrar para vocês uma tabela de comparação mas atenção quero que vocês prestem muita atenção nesses preços porque os preços melhoram eles caem com as duas estratégias juntas mas porém contudo entretanto esse preço melhorado ainda não é o preço de black november ele já é um preço bom vocês vão ver mas ainda não é o preço de black november segura até o final porque no final vocês vão ver que tem ainda uma uma cartada extra e que faz toda a diferença tá então sem mais delongas galera vamos para uma comparação mais justa e mais clara para vocês aqui na tela a gente tem aqui tabelou tá quanto que custavam os planos né e quanto que vai ficar a união deles então para vocês terem ideia aqui na primeira coluninha vocês têm o valor o valor do plano pro né o plano pro iniciante custa de hoje mensal R$ 129 por mês o entusiasta R$ 399 por mês né e o estrategista R$ 1.399 por mês lembrando que aqui tem os benefícios né o iniciante você opera com 3 robôs 2 contratos por robô o entusiasta 9 robôs 25 contratos por cada robô né e o estrategista você vai pesado ali até 30 robôs com 250 contratos por robô ok quanto que fica quanto que custa o smart play o smart play padrão onde você consegue dentre os 30 robôs todos disponíveis operar uma posição de até 5 contratos isso custa R$ 199 o nível superior custa R$ 399 e você consegue operar dentre os diversos robôs ali uma soma de até 25 mil contratos e aí existe o plano ultra que ele não está à venda o plano ultra ele foi criado para atender algumas pessoas que andavam acionando ali o suporte pedindo ali a poder operar o smart play de maneira mais pesada né e foi criado ali dá para assumir uma posição de até 100 contratos então você pode usar N robôs até somar 100 contratos na posição total e se estivesse sendo ofertado hoje custaria R$ 599 quanto que custa esses dois caras somados né já fiz o trabalhinho para vocês essa soma do valor do plano pro mais o smart play sairia R$ 328 né se você fosse ali um iniciante e usando smart play padrão se você fosse um entusiasta com o smart play superior pagaria R$ 798 reais por mês e no caso do estrategista usando o nível ultra do smart play pagaria ali quase R$ 2.000 é notem assim você estaria pagando por uma ferramenta que te oferece dezenas de robôs já desenvolvidos e ao mesmo tempo te daria a possibilidade de criar suas próprias soluções e até mesmo comercializar suas próprias soluções então assim é é uma soma que na mensalidade pode ficar ali um pouco pesada é claro que se você tá operando é com 250 contratos 30 robôs provavelmente está gerando ganhos de tal maneira que você consiga bancar R$ 2.000 por mês de serviço em plataforma até aí eu acho que é até justificado mas isso aqui é Black November né galera então a gente aproveitou esse momento para criar um produto com preço melhor do que esses caras aqui acho que é nada mais justo a gente aproveitar essa ocasião é apesar da Black November como eu já disse esse ainda não é o preço final não é aquele desconto vocês vão ver que o preço cai vocês vão ver que o plano Black aqui eu já tô dando spoiler né cara não tem jeito eu tô dando o spoiler porque a gente criou o plano Black o plano Black se você olha aqui na última coluna ele já é menor do que os planos contratados de maneira avulsa ou seja você vai pagar 328 para operar aqui nesse primeiro nível só que no plano Black que são os dois já juntos empacotados numa coisa só no uma contratação mensal você pagaria 259 por mês né você pagaria 599 por mês ou seja de 798 quase 800 reais você cairia para menos de 600 e de quase 2 mil reais no plano maior de todos você cairia ali para menos de 1.700 eu tô falando de um desconto respectivamente aqui desse primeiro nível de 21 por cento aqui um desconto de 25 por cento ou seja um quarto né aproximadamente e por fim o desconto de 15 por cento maior desconto tá aqui no meio né 25 por cento isso já mostra ali uma queda significativa de custo né 20 por cento já é uma uma que quem dera para pensar em outras contas da sua vida se você pudesse pagar 20 por cento 25 por cento a menos na conta de luz né no no condomínio na mensalidade da escola das crianças é bom pra caramba mas não vamos ficar por aqui porque cara o senhor tá aí com todo o respeito o senhor e isso eu enlouqueceu e a gente vai ter uma Black November de respeito então calma calma que ainda tem o desconto da Black November vocês vão ver esses super planos num preço melhor ainda inédito nunca visto antes mas antes da gente ir para para esses descontos e vocês descobrirem o preço de fato o Gomid falou um pouco da timeline que eles criaram os planos pro para ajudar o trader a automatizar as operações de Day Trade eles mesmos tinham essa dor os desenvolvedores da SmartBot né mas falar é é meio vago então assim antes da gente voltar para os preços e falar de prato de fato da 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 o que que a gente preparou vamos para prática né vamos para prática para que vocês é que ainda não conhecem as ferramentas possam ver com os próprios olhos a oportunidade que elas oferecem então vamos começar aqui com o SmartPlay porque o SmartPlay ele é como eu já disse né uma uma biblioteca com uma série de robôs então eu tô aqui na versão superior tá onde tem 160 robôs dos mais diversos tamanhos dá para eu ordenar que o número de contrato a pegar as estratégias maiores é que opera com 23 contratos com 18 com 15 tem algumas carteiras prontas mas aí com todo respeito à equipe de research dá para montar umas carteiras é você mesmo escolhendo as suas próprias estratégias mais interessantes mais interessantes porque elas acabam sendo é é personalizadas de acordo com a tua necessidade você pode buscar uma carteira mais agressiva você pode buscar uma carteira mais é menos agressiva com drawdown menor você pode buscar ali uma carteira que que opera pequeno né você pode pensar num num capital por exemplo aí eu quero operar um robô de cinco mil reais pô mas cinco mil reais existe um robô pequenininho desse jeito a deve operar uma estratégia só não vocês vão ver que eu vou criar uma estratégia aqui um robô que opera com umas três estratégias mais ou menos que pede só cinco mil reais de capital bom é um desafio gigante para o isso aí para o time de research lá nessa saque que eu estou ali com eles diariamente fazer uma carteira igual você falou aí sem saber o mínimo de parâmetros né qual o mínimo de perfil de risco do cliente claro para tá operando aqui com day trade já tem um perfil agressivo mas dentro de um um perfil agressivo perfil arrojado você tem vários níveis também é você acabou de falar o principal limitador é o é o contante que a pessoa tem para colocar nesse tipo de investimento né cinco mil reais é uma carteira você tem o dobro disso você consegue uma outra flexibilidade então é natural assim eu acho que 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 eu gosto muito de eu gosto muito de usar um exemplo o nosso diretor comercial não gosta desse exemplo não mas cara todo mundo elogia menos ele eu comparo muito o smart play com um buffet de churrascaria onde você tem um monte de opções para montar o teu prato então vamos supor que você seja uma criança que come pouco então você vai montar um prato pequenininho vamos supor que você seja um vegano né e churrascaria hoje tem ali um buffet enorme de salada e tem arroz e tem coisas que não necessariamente só carne a mas você é um carnívoro puro ali você não quer nem comer arroz porque arroz você come em casa beleza você monta um prato só com carne então o que eu acho muito legal e eu comparo bastante aqui o smart play ele lembra muito um bifezão onde você constrói o teu prato você monta o seu prato a partir de alimentos já prontos né e de acordo com o teu objetivo e aí só vamos para a prática então é só para vocês entenderem aqui tem uma série de opções de robôs estratégias tem um olhinho aqui se você clicar no olhinho abre uma nova janela onde você tem os detalhes dessa estratégia na lâmina né no número por número ali que você quiser saber em termos de fator de lucro tem o gráfico do período tem o quanto que acumulou de retorno né até se operou no dia qual foi o saldo diário é o caso dessa estratégia aqui que é marco antônio e inclusive né uma lista de ordens executados como eu disse são estratégias que estão sendo executadas no mercado em tempo real então se clicando ali no olhinho você tem o detalhe da estratégia mas a ferramenta em si ela é bem útil porque se você clicar na linha ela abre aqui um resumão com o gráfico com a taxa de acerto e números de trades que a estratégia costuma fazer por dia né então aqui é uma estratégia que chega a fazer ali uma média de seis trades por dia essa marco antônio é interessante você sabe que é estratégias operando a mais de um ano em mercado real e isso não é beck test não é beck test boa boa mas vamos lá para prática então gomidi vamos pegar aqui um pouquinho da ideia eu vou pegar robôs considerando beck test do período de um ano que eu acho que um ano pode ser um prazo legal vou usar esse filtro aqui ó tem um funilzinho né esse funil serve ali pra gente dar uma filtrada eu quero montar uma carteira como eu falei de 5 mil reais um desafio de montar uma carteira pequena então carteira pequena vai operar pequeno vou pegar aqui estratégias somente de um contratinho e vou aplicar um primeiro filtro certo se eu quero estratégias é uma carteira que opera pequeno vou pegar o primeiro parâmetro que é a que me retornou melhor resultado no período de um ano ou foi essa cleópatra por acaso uma estratégia que eu tenho na minha carteira pessoal gosto muito tenho falado muito dela nas redes sociais inclusive eu vou pegar essa essa estratégia e vou jogar ela para dentro do analisador que é clicando nesse simbolo tem um pequeno gráfico aqui cliquei foi para o analisador né aliás a gente bateu o olho aqui dá para ver um seguinte dá para ter uma ideia de de fator de lucro das estratégias né o prejuízo que teve em termos de drawdown máximo e eu vou fazer o seguinte eu vou bater no olho aqui dá para ver que tem algumas estratégias que estão acima de 1,30 de fator de lucro vou pegar todas as estratégias com 1,30 e vou colocar para dentro do meu portfólio de estudo tá para minha análise de combinações deixa eu ver tem mais uma aqui ó se Galatea também tá ali no meio entre as estratégias que tem mais de 1,3 de fator de lucro joguei para dentro do estudo onde é que eu tenho acesso a esse estudo se você subir um pouquinho a página você vai ver aqui no canto direito ó analisar combinações cliquei aqui vai abrir uma nova janela tá pensando um pouquinho mas vocês vão ver logo de cara como fica o resultado dessas acho que eu selecionei quatro estratégias estratégias combinadas né então já tem aqui como ficaria o gráfico resultante das quatro estratégias combinadas tá aqui ó são quatro estratégias de 182 disponíveis ele já te dá um cálculo do 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 patrimônio que você precisa ter alocado para rodar estas quatro estratégias são quatro estratégias que tem um histórico ali desde o do início de 2023 nesse período retornou um ganho ali aqui um retorno líquido já descontando o custo da operação de 10 mil reais e tem outros números aqui mas eu gosto basicamente olhar para isso aqui ó quanto que pede de capital quanto que retornou e qual foi o drawdown máximo nesse período no caso pouco menos ali de mil e oitocentos reais certo é dá para ver também aqui na comparação mensal dá para ver que é uma estratégia quando perde pouco né tem fecha mais meses positivos do que negativos parece ser uma carteira legal mas se a gente rolar essa página até o fim lá no fim dá para ver o seguinte uma ferramenta muito útil para saber se essas estratégias são de fato complementares ou não e aqui tem já um uma sinalização de que estratégia 44 com estratégia 40 está o quadradinho está cinza né não 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 tem um bom complemento uma em relação à outra ou seja elas têm um nível de correlação alto então o ideal para manter a carteira um pouco mais equilibrada é eliminar uma dessas duas é e lembrando que eu falei que eu queria montar uma carteira que coubesse no valor de cinco mil reais então estou passando bastante aqui oito mil reais ao abrir essa aba aqui dá para eliminar uma daquelas duas estratégias lembrando que a estratégia 40 com a 44 que estão conflitando né qual dessas duas eu acho que vale a pena aqui é eliminar né numa análise assim por cima tá só para fazer o trabalho rápido eu tiraria eudoxia porque porque ela teve um drawdown maior e o drawdown é o que acaba encarecendo o preço da minha carteira pausa aqui para dar uma tossida mas tô de volta então se eu tirar o eudoxia plataforma calcula na hora olha só opa já cabe dentro do meu bolso hein já caiu para menos de cinco mil reais e notem vamos olhar lá no final olha só não tem correlação alta né é claro se você comparar 35 com a 35 a correlação é um é vermelho porque você está comparando a estratégia com ela mesma mas ó 39 com 35 tá verdinho 40 com 35 tá verdinho e aí a gente olha aqui a gente tem uns números mais interessantes somente cinco mil reais para rodar uma carteira com três estratégias nós temos ali um ganho acumulado de quase oito mil reais nesse período e um drawdown pequenininho que era de mil e oitocentos praticamente caiu para mil e cem ou seja o risco dessa carteira caiu bem né e e olha só só para fechar opa pode falar aí algum vídeo é interessante tirar uma foto desse momento ali agora a pouco porque o mais intuitivo para quem está começando é eu tenho que tirar duas eu estou entre duas estratégias eu vou em qual uma ali tinha retornado quase mil reais a mais do que a outra é sensacional o seu exame para explicar para o objetivo o Sazak nesse momento ele nem estava avaliando ainda se a performance é maior ou menor eu era sobre isso ele está num momento entendendo o que que pode ser bem combinado que cabe no capital dele ele falou tudo o seu estratégia que tem um drawdown maior ou seja perdeu mais capital ao longo da sua jornada naturalmente é uma estratégia que tende a ter uma margem sugerida maior então em vez ali na rentabilidade ali ó eu toque você com dois mil duzentos quarenta e sete evade com mil seiscentos setenta e nove ele não planejou não eu não estou olhando ainda se vai melhorar ou piorar a minha performance a performance de todas as estratégias são sensacionais o prospecto acima de um ponto três não é todo dia que se faz uma estratégia dessa não eu quero diminuir o capital porque eu não tenho o suficiente para rodar tudo não cabe no meu banco mas vamos 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 para a prática Gumi dá para a gente botar o Eudoxia para dentro e tirar o 44 o Evade Sazak rapidinho antes de você montar só porque está chegando bastante coisa no chat eu queria fazer só uma pequena observação tem muitas dúvidas aí já em relação àquilo que você falou você mostrou uma tabelinha de preço já com os planos combinados mas lembrando aí a galera que não é daqui novembro calma esses são planos novos muito legal a combinação acho que atende aí cara pedido de aliás tem muitos clientes que pagam avulso já os dois planos né tem muitos clientes que pagam avulso às vezes o smart play e os planos pro mas lembrando que é só no final que vai ser então tá chegando é rapidinho né você vai passando pelos planos pro rapidinho você já vai falar e daí sim que vai ter o preço aí que a gente está prometendo o preço de black aí que então ainda não foi revelado tá tranquilo fiquem calmos assistam com calma aí aproveitem para aprender um pouquinho com o Comidi aí com o Sasaki no final vai ser a revelação beleza pode me tirar aí mas voltando aqui ó o que que eu fiz eu troquei o Comidi agora eu botei o Eudoxia eu tirei o Evagini e olha só a carteira em vez dela ela tava custando antes né precisava de cinco mil agora precisa de seis mil então você tá na dúvida cara faz o teste bota uma tira outra vou fazer a troca de novo vou colocar de volta aqui a estratégia 44 que é Evagini e vou tirar a Eudoxia para mostrar como fica a nossa carteira e mal coisa você falar a cara se aqui com três estratégias eu precisei de cinco mil reais aí é simples eu vou tirar mais estratégia porque eu vou precisar de menos capital ainda e não é bem assim né às vezes se você tira uma estratégia se você por exemplo tira sei lá essa galateia aqui a carteira vamos ver ó não mudou nada o preço na verdade subiu um pouquinho mais ó 4.979 porque eu tirei uma estratégia que é complementar né se eu adicionar aqui a estratégia galateia de novo vocês vão ver que de 4.979 ele vai cair para 4.959 caiu 20 reais olha que coisa maluca e dá inclusive para deixar só uma estratégia aí eu sei de cabeça porque como eu falei é uma estratégia que eu venho falando bastante dela que a Cleópatra se eu quiser rodar só uma estratégia ah vou precisar de bem menos capital não é bem assim ó só com Cleópatra você vai precisar ainda de quatro mil e quinhentos reais quase cinco mil reais ali então muitas vezes casar estratégias diferentes montar uma carteira é mais saudável do que operar uma estratégia sozinha e aí por isso que essa ferramenta é importante porque ela trabalha uma das coisas mais essenciais para você ter consistência no longo prazo que é modelagem de carteira galera modelagem de carteira guardem isso e é feito de uma maneira muito intuitiva onde você adiciona robô retira vai fazendo esses testes olhando obviamente alguns múltiplos de retorno de drawdown máximo de fator de lucro né mas notem como é uma ferramenta intuitiva para o cara que de fato está começando e vai aprender uma das habilidades mais importantes que a gestão da de uma carteira de robôs né bom é vamos vamos para um exemplo agora de como criar robô eu acho que isso também é uma coisa legal porque deu para ver que as estratégias são legais a brincadeira que a gestão do portfólio mas agora eu quero ir no micro quero mexer na estratégia você quer mexer na estratégia bom aqui na esquerda tem o menu né com os diversos as diversas opções aqui e se você quiser criar um robô próprio um dos caminhos na verdade dá para ser criado zero dá para você vai fazer várias coisas né mas acho que um dos caminhos para quem vai do zero mesmo vai lá no ranking faz o seguinte ó vai lá no ranking você vai conseguir selecionar aqui ó robôs gratuitos porque estou selecionando os gratuitos porque os gratuitos tem o código aberto e aqui ele já tá me dando na por ordem de resultado no período melhor robô hoje que performa nesse momento é um robô de bit também é o bit opera super alavancado então natural que seja um robô de bit né se a gente clica aqui na linha dá para ver que é um robô que vem ganhando bem né apesar do contrato de bit nem existia muito tempo mas ele vem ganhando bem legal gostei desse robô mas será que dá para melhorar ele vamos ver da mesma forma como a gente viu no smart play se você clicar no olhinho aqui ó você abre uma lâmina desse robô né e você consegue nesse caso diferente do smart play além de avaliar os múltiplos do robô retorno líquido no período você consegue olhar ali é questão de números de três taxa de acerto fator de lucro aqui em cima você consegue vir em parâmetros ou seja você consegue abrir a caixinha preta e ver abriu capô abriu capô e ver do que que ele é feito o que tem dentro desse robô para ele performar desse jeito né e aí eu já fiz a lição de casa até para a nossa live não ficar muito extensa né eu tomei a liberdade de pegar esse robô que já é o melhor robô do ranking hoje copiei todos os parâmetros então a gente vê que é um robô que opera beat é um robô que opera com candles ele tem ali gerenciamento de ordens opera de um contratinho apenas ele é um robô que usa indicadores técnicos ele usa o adx e ele usa a banda de bollinger tá e enfim você pega todos os parâmetros consegue copiar e ali vem a mágica galera qual que é a mágica você consegue vir aqui ó em back tests e vai na parte de back tests criar back test em massa que é o back test em massa eu vou escolher estratégia aquele robô ele é criado com a estratégia de indicadores técnicos tá que é o tangram 3.0 no final de contas a gente viu ele usa a dx ele usa a banda de bollinger né eu avancei aqui eu consigo abrir parâmetro por parâmetro que a gente viu no outro robô então a bmf em vez de colocar o in aqui eu venho e coloco o beat certo então tá definido o ativo que eu vou operar você consegue vir aqui no gráfico é candlestick eu sei que aquele robô ele opera com período de 1 minuto pasmem robô de day 3 que opera em 1 minuto e aí eu dou enter só que olha que curioso por default ele já tinha um período de 15 minutos então o que que esse back test em massa vai fazer vai rodar a configuração no período que eu inseri de 1 minuto vai rodar no período de 15 minutos também consequentemente ele vai gerar dois tipos de resultados e tá aqui ó dois back tests se eu colocar aqui um terceiro período vamos porque eu quero analisar também 60 minutos pá ele vai me gerar três back tests e aí eu consigo criar outros parâmetros como por exemplo a gerenciamento de ordens operando com dois contratos a não quero testar esse robô operando com apenas um mini contrato então ele vai gerar do todas as combinações desses parâmetros e assim você consegue gerar n possibilidades tá só para vocês entenderem eu copiei esse robô inteiro e eu variei apenas alguns parâmetros que que eu fiz eu peguei o período da do do adx é o o o default desse robô ele usava ali um período de de 2 para o di e 5 né para o período do do suavizador e aí eu falei não vou pegar o default inclusive 14 botei 14 também no período de de ino e no suavizador mais 14 depois eu fui lá na banda de bollinger é cuja configuração original é 40 eu adicionei um outro período que também foi 14 e depois eu fui lá no objetivo da operação que é um objetivo de mil pontos eu coloquei um objetivo de 50 por cento maior para testar essa outra possibilidade 1500 de objetivo com isso gerei 16 possibilidades de backtest botei para rodar no período de um ano isso eu fiz agora tarde antes de entrar na live tá em alguns minutos eu tive isso aqui ó o resultado de todos esses backtest são 16 só para vocês entenderem o backtest original ele tá aqui ó em terceiro lugar tá a estratégia original ou seja variando ligeiramente alguns parâmetros numa ferramenta simples né eu peguei uma estratégia que já era boa e consegui encontrar umas configurações mais marginalmente melhores eu posso dizer que que é marginalmente porque se a gente olhar em resultados a estratégia original retornou 20 mil quatrocentos e 56 e a melhor variação que eu consegui é retornou nem 100 reais a mais então é bem marginal neste caso mas em algumas outras ocasiões vai ser você vai conseguir com alguns estudos simples de variação de parâmetro de um robô é ver resultados que serão o dobro melhor triplo melhor né e ao mesmo tempo gerar algumas variações que serão péssimas que você sabe que aquela não vale a pena nem estudar nem aprofundar mais ainda certo então isso é uma baita de uma ferramenta para criar novas estratégias e detalhe eu peguei um robô bom do ranking esse aqui eu posso dizer que é meu né é o original ele tem os valores aqui ó 2 5 40 para esses períodos aqui a minha já variou para 14 variou esse aqui não teve em 5 esse aqui de 40 desceu para 14 posso dizer que se roubou foi meu fui eu que criei e se ele é meu que eu posso fazer posso muito bem comercializar ele no marketplace né e ganhar um extra comercializando um robô que eu otimizei não fui posso dizer que eu criei do zero mas eu otimizei então aqui tem uma ferramenta muito prática para você pegar uma estratégia e eu falei meio por cima mas dá para você falar não não quero que a estratégia opere depois do almoço ou eu quero que ela tem um intervalo de break ali é entre as 10 e 25 e as 10 e 40 porque as 10 e meia tem dados saindo no mercado dá para você brincar bastante nessas estratégias gratuitas porque elas têm o código aberto show então acho que aqui dá para ter uma ideia básica né das duas principais ferramentas que é o smart play e o e o no caso o plano pro certo e agora sim gomijo quer complementar com mais alguma coisa aqui antes da gente seguir não é isso é já havia algumas dúvidas aí a gente vai chegar no preço final agora e já dando spoiler não interessa se você tá num mundo ou se você tem outro agora vai ficar melhor não agora vai ser caral inclusive a ferramenta completa o canivete suíço aí na tua mão para você resolver tudo quanto é tipo de problema do da da do universo automatizado e por um preço cara assim imbatível imbatível não tem mais o o que dizer resumindo quanto vai custar isso tudo na black november aquele preço que vocês viram não é o preço da black november a gente tem aí esse super plano num preço muito melhor galera muito melhor vamos lá pra pra sem mais suspenses né pra tabela é o seguinte a gente tava comparando o valor né dos dois serviços com o plano black e esse valor ele é real né é mas a gente está aproveitando é black november pegamos aquele valor que já era abaixo e aplicamos um desconto agressivo geralmente a gente que acompanha as campanhas sabe que a gente faz ali descontos que são agressivos de trinta e cinco por cento por 35 por cento é mais do que um terço né você não vai encontrar nenhuma é se vai comprar um carro saudão os caras não dão desconto de trinta e cinco por cento cara as black fridays que a gente está vendo também não tá tendo é vinte por cento quando o cara é mais ousado e a gente foi lá e cortamos um serviço que já era mais barato em 60 por cento então pasmem caiu pra menos da metade galera do que vocês pagariam né nos planos avulsos aliás pra metade do que vocês pagariam já no plano black certo 60 por cento off é o desconto médio tá querem que é de maneira mais precisa é na verdade é 61 por cento de desconto aqui 63 por cento de desconto aqui né e aqui ele tá em 55 por cento aqui tá certinho tá então aqui na verdade o desconto ele até maior que 60 por cento cara menos da metade do preço que vocês pagariam é nos planos aqui é o verdadeiro desconto de black novembro o sasaki sasaki importante é deixar vocês falarem né mas é o ricardo sasaki tem um chara seu aí ricardo sasaki agora que eu reparei é será que é meu tio então ele tá comentando que realmente né né com desconto é mais barato que o que o plano avulso e lembrando que agora esse plano iniciante black então ele tá vindo com tudo que vinha antes do plano iniciante mas as novidades que é que tem uma melhoria de backtest no plano e módulo manager agora no plano iniciante e com o smartphone padrão quer dizer tudo por um mesmo preço né preço mais baixo ali do que ele pagaria só no iniciante era com essa coisa de black novembro aí eu acho que você tem até anotado aí para falar que tem também um descontinho extra de pix né e os planos mensais também são muito bons a gente vai passar o link da página aí para vocês verem mas sasaki pode continuar e daí bom acho que conforme você vai evoluindo do iniciante para o entusiasta e para o estrategista vai vendo que vai ficando ainda mais interessante o produto né então dá uma passada e dá uma navegada cada vez mais pesado com ferramentas mais interessantes e pagando barato em relação a isso né como era que disse se você for pagar no pix ainda tem um desconto de 10% em cima disso aqui ó tá em cima dessa última coluna ainda tem um desconto extra e aí por baixa mais ainda se você quiser pagar no pix e aí o eric já também deu uns spoilers na cara ele falou ali das melhorias que a gente implementou ou seja até então a o pessoal não tinha tanto back tinha bastante backtest nos planos pro mas nesse pacote agora do plano black você vai ter mais backtest em cada plano eu não fiz uma colinha aqui no seu número de backtest de cabeça tá mas eu sei que o número aumentou vocês vão ter mais backtest em cada plano e vocês que estão de repente no nível ali iniciante antigamente o nível iniciante não podia comercializar suas estratégias como manager né o smart manager é de fato acesso ao marketplace da smart bot para você comercializar suas estratégias hoje todo mundo do nível iniciante ao estrategista vão ter acesso ao smart manager ou seja vocês todos poderão comercializar estratégias então isso foram melhorias implementadas aí nos planos black então além do preço bem abaixo do que se você contratasse essas estratégias individualmente vocês têm ali muito mais benefício o pacote como um todo ficou mais mais azeitado ficou bem melhor e agora onde é que vocês encontram essa oportunidade né onde vocês encontram isso o melhor plano pelo melhor preço da história da smart bot vocês vão encontrar isso no chat porque eu o pessoal aqui do backstage já foi ligeiro largou no chat para vocês o link né claro que vocês vão receber um e-mail avisando ali o link para vocês visitarem a vocês visitarem a página é e aliás eu vou fazer o seguinte o que é recolhido é no próximo tem o que é recolhido aí passa para o pessoal já escaneando e também link no chat aí backstage vamos lá tá só isso aí isso aí tá lá no chat eu tava vendo aqui é que eu ia ver se vocês lançou aqui no pra mim no chat privado ah não tá aqui em cima eu vou fazer o seguinte cara eu vou pegar dar um contra o c aqui vamos pegar aqui posso ter só uma dúvida aqui pessoal que eu já tô vendo comentando aqui para quem já tem algum plano iniciante entusiasta ou estrategista quando for lá trocar vai ser automático tá calcula eventuais dias que você ainda tem para usar na forma de crédito já gera desconto boa boa automático para quem tá no smart play é pode ser que eu acho que o crédito não vai gerar automático tá aí é só você entrar em contato com o time aí seja aqui no chat seja contato arroba smartbot.com seja no WhatsApp a gente agir isso aí turma é o seguinte iniciante entusiasta estrategista é só assinar tá tudo certo já maravilha black november não tem legenda é preço galera a gente fez a melhor condição de preço mas não satisfeitos só em mexer preço a gente melhorou o produto então é isso vocês vão ter mais produto mais benefício e por um preço muito melhor black november de verdade não tem é quem acompanha ali a a smart bot sabe que esses preços que a gente está divulgando hoje eles são de fato inéditos e poxa a gente tem ali uma entrega em termos de qualidade de produto imbatível não tem nenhuma outra plataforma do mercado que chega perto dessas soluções tecnológicas em automatização tá então aproveitem é uma condição ímpar na minha opinião única e aqui na página que eu já tô navegando nela vocês tem todos os detalhes o tamanho que você opera em termos de benefícios do smart play do plano pro só tem tudo que os planos oferecem tá tudo bem esclarecido aqui né e como disse a a black november ela por si só já já se explica né a gente tem ali de fato um uma condição é de preço imbatível show e aí desculpa interrompendo de novo aqui né é vamos lá quem acho que fica legal vamos aproveitar que o gomito está aqui deixa compartilhar a sua tela lá com a página de novo e gomito se você poder falar um pouquinho das diferenças dos três planos né do iniciante black entusiasta black estrategista black fica muito bom dos dos limites e tal até para o pessoal ficar mais claro qual o plano entrar fica muito bom e fazendo só uma outra observação a promoção válida até o fim da black friday desculpa até o fim da black november 30 de novembro mas é melhor já ir puxando se tiver muita demanda a gente sabe que os robôs tem incapaz e tudo mais é melhor já ir garantindo vai ter surpresas aí mais para frente mas fazendo um comentário aqui quem tiver alguma dificuldade peço algum comentário com alguma dificuldade de pique sempre pode mandar e-mail para contato arroba smartbot.com cara no máximo amanhã o pessoal já consegue resolver qualquer qualquer problema aí dúvida em relação a pagamento crédito aproveitamento de plano é muito flexível esse processo de você migrar de um plano para um plano melhor aqui a gente sempre vai ajudar mas vamos lá passar a bola para vocês aí é o fica à vontade para interromper aí Eric até para o pessoal que está assistindo a culpa é dele tá gente até duas horas atrás esse desconto que era de 30% a culpa é tudo dele vocês estarem tendo tantos descontos e tanto benefício assim o senhor ficou maluco por culpa dele exato é se vocês virem aí a gente comentou de 60 65% de desconto da prata porque a gente foi colocando desconto em cima de desconto né para juntar os dois planos e criar esses planos super planos já deu aquele desconto que você está explicando em cima da Black aí com 40% em todos os planos é e igual o Eric falou quem não gosta de mexer com cartão ou quer um desconto maior ainda em cima disso daí tem 10% no PIX se você pagar o plano todo à vista no caso do plano anual beleza gente mas a pergunta que às vezes confunde mesmo pô mas qual plano eu uso é começando por essa pergunta provavelmente se você está nessa pergunta você deveria escolher o iniciante provavelmente porque o iniciante como eu falei agora com o iniciante Black ele fica mais completo ainda no iniciante na criação de robôs ou escolha de robôs gratuitos do ranking você pode operar com dois mini contratos e é até um ou dois robôs aqui no Smart Play quatro mini contratos você pode escolher um até quatro robôs então você já pode começar aí nesse mundo pagando pouco mais de cem reais ali operar até seis robôs tanto simulando se você ainda não tiver seguro não tiver pronto aliás recomendo começar pelo simulador se você nunca operou e devagarinho começa com um robô começa com dois você vai entendendo que é diversificação vai vendo vários vídeos que o Sasaki vai criando aí no YouTube da SmartBot também tem tem cursos e mais cursos e parâmetros e demos você consegue ver tudo que você quiser para aprender ali mas se você está com essa provavelmente é iniciante a não ser que você já opere no mercado com algum volume pago eu já tenho aqui meus 15 20 mil reais aqui já fiz aí três de uma vez eu não quero começar tão pequenininho não porque eu já estou acostumado a movimentar volumes maiores mesmo é não vou colocar dois três quatro mil reais ali não quero começar com 15 20 25 aí seria o plano entusiasta nesse plano você vai ter muita flexibilidade você vai mais de 160 robôs prontos fora os do ranking que já vai ter mais de 600 robôs gratuitos para vocês muito volume de contratos a não ser então para por aí ah mas o estrategista se você está nessa dúvida você não deve para o plano estrategista o plano estrategista para quem já sabe muito bem o que está fazendo ele vai diversificar não é à toa que tem 30 robôs próprios não é à toa que são 100 contratos ali no Smart Play se a gente fizer uma uma conta rápida boba aqui 100 mil pontos é 100 contratos pô você pode estar movimentando 10 milhões de reais aí pô então é outro nível beleza se você está na dúvida de qual plano estrategista esquece aí olha para os outros dois se você está começando se você tem um nunca operou automatizado é iniciante ah já operei já estou olhando já estou simulando aí vai para o seu capital se você tiver ali de 5 até uns 10 mil reais acho que é melhor você começar pelo iniciante mesmo e à medida que você for ganhando vai entendendo tomando confiança você vai diversificando mais igual o Sasaki explicou brilhantemente às vezes você com dois robôs ali no iniciante pode ser que você consiga operar melhor e com menos risco com 5 ali no entusiasta mas quando você já tiver mais segurança do que você estiver fazendo não está fácil pessoal é profita sabe muito bem não tem dúvida nenhuma eu e o Sasaki estamos falando até demais você pode ser estrategista se não vamos concentrar nos outros dois iniciante para quem está com capital pequenininho para ir aprendendo para ir simulando e chegando lá para quem já está com a gente aí ou para quem já esteve em algum outro contexto de de trade e tem algum capital aí vamos colocar acima de 10 mil vamos olhar para o entusiasta antes disso não beleza gente parâmetro que igual eu falei é muito difícil generalizar a gente tem alguns milhares de clientes de todos os perfis de risco de todos os níveis de capitais de todos os níveis de conhecimento todos os níveis de hora se quer dedicar aquilo então vai depender muito quase a casa vou reforçar o que o Eric nosso diretor acabou de falar fica a vontade para entrar em contato com a gente contato arrobaismartbot.com não tem dúvida idiota cara eu tenho x eu quero operar com y robôs o que que você acha a gente está aqui a gente não pode recomendar vá para aqui ou vá para lá mas quanto você tem de capital qual plano você deve começar que quantos robôs você deve ligar num primeiro momento cara a gente está aqui para ajudar como eu falei tem muito vídeo no youtube o canal do sasacra no instagram e no whatsapp ele está sempre ajudando colocando o seu bolso que estão destaque então se você comprou essa valesa entusiasta o iniciante ali pelo seu volume de capital e acompanhar o canal acompanhar o sasacra não tem erro se você está pronto se você está convicto que é isso o plano anual melhor ainda desconto se você for pagar no pix mais desconto ainda e é o que eu recomendo pessoal porque mesmo para quem está começando eu estou começando eu vou no mensal é o investimento se é investimento é longo prazo não tem outra eu ia comentar justamente isso então fecha a live infelizmente a gente não consegue te atender porque a gente trabalha com investimento investimento é sempre longo prazo ah mas eu não sei se eu quero um ano eu queria sentir um mês dois meses beleza é para isso que serve o plano anual mas plano mensal né desculpa é para isso que serve o plano mensal para você entender do que se trata o plano mensal não vai servir para você validar seu investimento da dinheiro ou não em um mês você pode ganhar ou pode perder é no segundo também no terceiro também mas em vários meses a estatística traz no que você tem muito mais chance de ganhar do que perder então no longo prazo é que seu patrimônio cresce é que o seu bolsão de dinheiro mas beleza nem comecei ainda nem tinha preparado não sei se tem limite no meu cartão mas no mensal para você entender para esse desconto o plano vale muito a pena e já entra com essa cabeça é algo para longo prazo se você ah eu vou colocar aqui eu vou assinar um mês e ver o que que dá você ainda não está pronto tem um plano gratuito lá também dá uma olhada se você cara não eu quero eu vou entrar aqui vou ficar 3, 4 meses vou entender o que que é isso e vou ganhar dinheiro vamos com a gente isso aí é importante deixa eu comentar rapidinho Sasaki só fala aí eu fiquei sem chat agora que eu vou interromper mais ainda porque eu não tô conseguindo mais responder aqui de algum problema no meu chat é só algumas coisas é Pix esse Pix com desconto a mais cara vou pedir o Gustavo está aí no chat Gustavo deixa o WhatsApp aí do atendimento e se não contato arroba smartbot.com fala que você quer entrar no plano Black com Pix e o pessoal vai te ajudar enfim vai gerar autenticação do pagamento tudo para vocês é o plano anual né Eric que vale o Pix é só no plano anual exato porque enfim não tem cobrança de Pix no mensal ainda no na infraestrutura de pagamento então Pix é sempre no anual mas tem um desconto adicional vale muito a pena fica muito barato no Pix eu ia comentar uma coisa que você estava falando o Gomit que a gente observa né essa diferença entre os os clientes né se a gente separou os clientes que estão tendo mais resultados quase todos já foram migrando para os planos anuais justamente porque esse pouquinho que você vai pagando a menos nos robôs isso vai se acumulando e no longo prazo faz muita diferença então o cara que está no plano anual às vezes ele já está tendo desconto nos planos maiores que é de 100, 200, 300, 400 reais isso no ano faz muita diferença no resultado final ali no bottom line que o pessoal fala ali da da operação né e também o as pessoas vão aprendendo que resultado é sempre a longo prazo é isso que você falou né em 3 meses mesmo em 3 meses ainda tem uma exposição muito a a a aleatório ali mas conforme você vai passando o tempo a tendência dos resultados é de prevalecer de sair da da aquela variabilidade estatística que tem uma coisa um pouco mais calculada que você sabe que vai ter resultados em 12 meses né então a gente vê que os mais experientes já vão indo para os planos anuais por causa disso por isso que eles são tão vantajosos mas pô não dá pra a gente tá melhor desconto da história melhor plano da história do Nightbot cara até pro plano mensal tá vou falar a verdade bem absurdo eu não deixaria de de pra quem tá pensando aí tá na dúvida assim só não perde a data de 30 de novembro porque isso é uma condição que só dá pra fazer na Black Friday então a tendência desse preço ele é voltar ao preço cheio lá em já em dezembro né que é melhor do que assinar avulso mas a tendência é voltar pro preço cheio vai tá bem mais caro então assim tenta não perder essa data de jeito nenhum da Black e usar pelo menos pra entrar no plano mensal que tá muito vantajoso tá muito excelente o preço do mensal e do anual anual com PIX nem se fala isso aí eu ia comentar o seguinte galera lembrem que isso é uma jornada também de aprendizado pra você acostumar com a ferramenta pra você ir no dia a dia utilizando e aprendendo e acostumar o próprio sentimento né de ah tomei um drawdown recuperou de drawdown tempo de recuperação então isso de fato é um período de longo prazo não só se tratando da questão de ganhos mas do aprendizado então particularmente eu acho que vale muito a pena fazer a contratação no período anual e aí eu ia fazer por último só mais uma comparação entre quem tá pensando entrar no entusiasta Black ou no iniciante eu sou usuário ali do entusiasta então qual que eu vejo o grande diferencial eu já tive que fazer muita live demo né de demonstração do smart play padrão são 30 robôs e do superior que são 160 robôs galera esse salto de 30 robôs pra 160 faz muita diferença porque você consegue gerar uma combinação de carteira muito mais ampla então pagar um pouco a mais para ter maior diversificação de robôs só falando do ponto de vista de smart play vale a pena e aí falando do ponto de vista de plano pro você tem muito mais backtest quando você tá rodando ali o o plano entusiasta então você consegue criar mais robôs e às vezes você cria você pegou meia dúzia de robôs você gosta pra caramba e você tá deixando uns três slots ali vazios pra pegar algum ali mas cara seis robôs você faz assim num estalo você seleciona seis robôs excelentes e se você tiver no plano iniciante você já esgotou essa possibilidade então eu acredito que a diferença entre o iniciante e o black muito embora você olha o preço é o dobro cara mas se você parar pra pensar no potencial a mais que você agrega em operar um entusiasta se você tem margem ali de uns 20 mil reais pra rodar mais robôs cara essa diferença se paga com muita facilidade e a quantidade de matéria pra você se desenvolver pra você investir pra você ampliar suas possibilidades é muito maior então eu vejo como um custo-benefício toda uma opinião pessoal tá muito melhor a questão do entusiasta em relação ao iniciante acho que vale a pena fazer esse esforço a mais de pegar o plano anual entusiasta porque você tá focando no aprendizado ao longo de uma jornada de 12 meses pelo menos e adicionando muito mais benefício por um pouco a mais que você tá pagando e o Sasaki eu ia falar que assim eu tava calculando aqui o melhor preço que teve no ano inteiro só do smart play superior lembrando que ele agora tá vindo no pacote do entusiasta black só do smart play superior o melhor preço do ano dividido por 12 foi de 232 reais a mensalidade quer dizer a gente tá falando dele por 299 com o plano entusiasta quer dizer mais barato que o plano entusiasta se você comprar lá na loja tá vindo o smart play quer dizer é um o valor da proposta é muito é muito legal e assim só quem tá realmente com uma linha de produtos bem diversificada e conseguiria oferecer um negócio desse né não dá pra só na smart bot que dá pra fazer um negócio desse que tem smart play e que tem todos os outros recursos ali sem falar que cara a gente tem visto cada vez eu acho que a gente não comentou disso mas fica legal a gente tem visto cada vez mais pessoas usando o módulo manager e as vezes tem 5 10 assinantes que são amigos próximos pessoas que gostam estão interessados ali e sai de graça assinatura nesse caso né o cara tá até recebendo pra ficar enfim operando obtendo resultados com robôs e não precisa de vender muitas assinaturas no marketplace pra já tá é zerando esse custo até lucrando a cooperação e a gente tem alguns alguns exemplos bacanas ao longo desse ano mesmo né me lembro aqui de alguns nomes do Lucas do Rodrigo que começaram assim pô eu tenho meu plano aqui e não quero quero operar na smart bot de graça vou vender pra um primo vendi pra um amigo só que quando você vende três planos você vai pro ranking da smart bot aconteceram com essas duas pessoas que eu tô citando me lembro de mais alguns aí eles foram pra cima do ranking de repente eles estavam com centenas de clientes porque o robô era bom só por isso então o cara que pagava trezentos quatrocentos quinhentos reais por mês passou a receber dois três mil né muito gostoso ver ver o pessoal de repente conseguindo fazer o que eu queria fazer há vinte anos atrás da faculdade que eu tinha robôs bons não tinha dinheiro pra investir neles tudo que eu queria era que alguém pudesse colocar dinheiro no meu robô pra te ganhar juntos a ideia é essa aí sim e no iniciante é um pedido há muito tempo né algumas pessoas falam pô eu opero há muito tempo mas eu opero pequeno não é por isso que eu não posso vender meu robô e a gente tinha algumas limitações a gente foi trabalhando só ao longo do ano agora tá liberado pra inclusive pra quem tá no plano iniciante que muitas vezes tem pessoas que não são iniciantes mas que acabaram não conseguindo ainda alavancar um capital por questões pessoais e tal pra passar por entusiasta mas ele já tá pronto pra vender o próprio robô então assim como eu falei lá no início é é tô satisfeito de estar nessa live porque em outras lives que eu participei sempre vinha pô eu queria operar com mais contratos eu sou do smart player pô eu queria mais backtest eu sou do próprio pô eu queria ser mesmo eu sou do iniciante então a gente juntou tudo que a gente tinha de melhor as principais dores as principais dores que conseguimos trazer aqui ainda com preço matador pra a gente fazendo algumas contas aqui antes de entrar na live pô mas o cara que assina o plano smart play superior ele paga 200 reais agora ele vai pagar 100 reais a mais então entusiasmo é tipo pô como assim enfim mas ficou legal mesmo e é bom que a gente conseguiu fazer isso porque a gente trabalhou muito em otimização pra pra ao longo do ano se o nosso CTO tivesse aqui ele ele poderia trazer uma especificidade mas foi um ano inteiro trabalhando em várias otimizações pra gente conseguir voltar esses planos e derrubar esse preço e a coisa de black friday também né é temporário né é coisa de black friday também é temporário é igual o sassá que brincou lá no começo né que não é black fraude é bacana quem tá começando aí também entra nos grupos entra no WhatsApp e bate um papo com a galera porque a gente já faz a black há seis anos a smart board é um compromisso que permanece há seis anos e eu renovo ele aqui não haverão nenhuma possibilidade nenhuma promoção nenhuma campanha não haverá nenhuma possibilidade de um preço menor que esse até a próxima black friday então aproveitem a chance é essa nem com Eric e o Sasaki falando na minha cabeça tem mais desconto de 40% desse ano nem no próximo esqueçam até a próxima black a gente não conversa mais sobre isso boa 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 e tem mais uma mais um detalhe um bônus ali que eu ia comentar mas antes acho que o pessoal tem bastante dúvida né o backstage vai colocar ali algumas dúvidas pra gente responder pra vocês eu acho que teve bastante curiosidade começando aqui então pelo Marcelo Cavalcante o valor dos planos e do pacote é para pagamento mensal qual seria o valor anual tá aqui né tá na tela você já tem aqui bem discriminado quanto que você pagaria no mensal que já é um baita de um desconto mas como eu disse pagando no anual você tem um desconto extra e com a possibilidade se quiser usar o pix pode botar mais 10% em cima desse cara aqui que você ainda paga mais barato ainda show vamos lá próxima pergunta Juarez quantos contratos o entusiasta black opera vamos lá o entusiasta black ele vai conseguir operar até 25 mini contratos nas estratégias do smart play e como desenvolvedor de robôs ele consegue rodar até 9 robôs sendo que cada um desses 9 robôs pode operar até 25 mini contratos por trade caramba dá para brincar pesado nesse nível entusiasta ou seja nos robôs ali que ele criou ou que ele modificou ou que ele copiou do ranking 9 robôs vezes 25 contratos 225 contratos de posição máxima tudo isso que eu falo o entusiasta é um plano de parada iniciante pô cheguei vi gostei é meu mundo atende o meu perfil atende o meu objetivo de investimento bora para o entusiasta não faz sentido é algo para você experimentar mesmo os limites são bem ajustadinhos e tal e no entusiasta até você chegar no estrategista você já tem que pô em geral uma jornada de 2, 3, 4 anos que a gente viu o pessoal aqui a não ser claro normal pessoa que não tem dinheiro e precisa ganhar dinheiro com robôs para então chegar no estrategista se o seu caso de novo é de operar mais pesado o estrategista é um plano muito bom Marcelo Cavalcante já assinou cara a gente tem que descolar um sininho aqui quando alguém comprar ao vivo a gente bem toca o sino cara sino ou uma corneta qualquer coisa desse tipo valeu valeu seja muito bem vindo Marcelo será um prazer seremos mais do que profissionais ali seremos colegas de mercado seja muito bem vindo cara seja muito bem vindo Wilson backtest de 2 anos em quais planos basicamente em qualquer plano né os backtestes que você pode rodar é na verdade a iniciante é 1 ano Sassá que entusiasta e estrategista são 2 essa diferença essa diferença eu não sabia não mas bom mas é bom ter o senhor mas cara mesmo 1 ano é mais que o suficiente viu pelas estratégias que eu ando estudando geralmente eu rodo ali no período algumas rodam em 2 anos mas 1 ano dá e sobra pra criar pra ser sincero eu gosto de 6 meses então tanto faz boa o Jorge Jorge Pereira no caso se eu fizer hoje entusiasta fica pagando mensal e fica por 2 anos o valor é o mesmo 349 cara é basicamente esse né se você vai pagar mensal vai pagar isso indefinidamente mas pô você vai ficar 2 anos cara pega o anual já que você vai poupar 50 mango aí por mês isso é legal enfatizar também meu Sassá que as vezes o pessoal pensa ah tá eu vou aproveitar mas daqui a 1 ano vai vir surpresinha né não daqui a 1 ano vai renovar com o mesmo desconto o mesmo valor com as mesmas características tem muito disso principalmente plano de telefone internet em casa promoção 70 reais chega depois de 1 ano só pra 500 1 ano dado esse cara joga 3 meses só pra todo mês a promoção não esqueci você só pagar esse plano enquanto você não cancelar o plano segue o mesmo inclusive para as próximas inovações boa 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 olha lá devo considerar o valor do plano dentro dos meus ganhos futuros com robôs cara isso é legal né se você quer fazer uma conta verdadeira você pega ali uma projeção de expectativa de ganhos desconta disso alguns valores principais né quais são os valores principais quanto custa a plataforma né o robô o plano se tiver um pouco mais de controle dá pra ver nas estratégias em média quantas operações se faz daí você consegue inferir custo operacional né quanto que você paga ali na corretora e por fim você também pode ser mais refinado ainda e extrair do líquido ali 20% que é o custo da DARF aí você tem um valor líquido na linha final há uma expectativa né de ganho líquido que vai direto pro teu bolso sem preocupação com imposto pago com todos os custos tá ok então assim se você tiver condições de ir nesse nível de cálculo é legal é legal porque você tem uma precisão maior show Lisandra tem 440 backtests eles vão para o outro plano acaba somando Gomidi exato pra todo mundo que tem backtest a não ser que deixe de ser assinante e fique mais de 60 dias no plano gratuito backtest sempre estará lá e migrará para os seus próximos planos pode ficar tranquilo acumula acumula vamos lá Alex nesses planos black o número de contratos aumentou basicamente a gente somou né dois serviços diferentes então assim na prática você tem a soma mas individualmente não né a não ser que você seja do plano mensal porque os planos atuais o iniciante mensal entusiasta mensal estrategista mensal são menos robôs simultâneos então a gente já para todo mundo que tinha um plano mensal e trocar para outro plano mensal é muito interessante porque vai ter todos os benefícios que antes eram só do plano anual não é isso você pegar e tá na tela o iniciante mensal antes eram só dois robôs agora passou a ser três o entusiasta black o mensal antes eram só seis robôs passam a ser nove e o estrategista mensal antes eram só vinte robôs passam a ser trinta então no mensal teve uma melhora no número de robôs logo na quantidade de contratos que teve né que passou a ser o mesmo do plano anual o plano anual tem sérias vantagens aí nos preços e descontos progressivos e todas as novidades que vierem desses planos ao longo dos dois meses vocês serão quem é assinante de plano anual sempre tem em primeira mão mas nesse sentido a gente mudou para melhor todo mundo que tem o plano agora vai usar o máximo que pode quem tem mensal tem a mesma quantidade de planos do anual desculpa a mesma quantidade de robôs do anual boa 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 maravilha Jorge Pereira vou fazer agora o entusiasta será muito bem-vindo Jorge olha lá o sininho em backstage a gente precisa de um sininho aqui para tocar assinado Márcio Perin está faltando esse sininho aqui corneta qualquer coisa desse tipo vamos lá Márcio Sérgio já tem o plano TNT faço parte do Connect 3 esses planos Black são para mim cara em relação ao que você tinha ali o TNT que a gente fez ali acho que foi ano passado era um robô pronto era um robô pronto um robô bom bem construído mas ele era pronto então de certa forma era mais engessado eu diria que o Smart Play que é o que você passou a ter acesso através do Connect 3 ele já te dá a possibilidade de criar um portfólio próprio inclusive ah esse robôzinho não está indo muito bem eu vou tirar ele fora eu fiz isso essa manutenção inclusive esse mês só que o que acontece o plano Black ele te traz uma vantagem que dentro do Connect 3 você não tem porque o Connect 3 ele te dá acesso ao Smart Play legal você tem ali acesso a biblioteca com vários robôs só que você não consegue modificar esses robôs né isso você vai conseguir fazer através de um dos planos Pro que está dentro do do plano Black então só para deixar mais claro o plano Black ele te dá a possibilidade de você criar seus próprios robôs alterar as suas estratégias de acordo com parâmetros número de contrato operado é o horário de funcionamento os indicadores período dos indicadores time frame que o robô roda dá para você rodar vários back testes ao longo desses estudos e dá para no final você ainda comercializar a sua estratégia então assim eu diria que o plano Black ele traz um grande diferencial que você não vai encontrar dentro do do plano TNT cujo propósito era muito educacional inclusive né e dentro do Connect 3 também tem uma uma perna educacional forte aqui a gente está falando de ferramental puro para você de fato poder escalar operar mais pesado e com mais autonomia podendo criar suas próprias estratégias então o plano Black ele traz ali alguns itens que esses outros produtos que você citou não possuem Fala aí Wilson os contratos de BIT cada plano pode usar quantos contratos os mesmos dos mini cara é um contrato é um contrato né mas toma cuidado que BIT é alavancado cara é pesado certifique-se de que você tem a margem requerida para operar BIT que não é a mesma para o mini índice tá BIT a porrada é mais forte assim como o dólar mini dólar também a porrada é mais forte que o mini índice então certifique-se apenas que você está rodando com uma margem adequada cuidado aí é um aviso geral não é nem nada pessoal tá Wilson cuidado pessoal com essa questão de olhar somente ganhos porque obviamente um contrato mais alavancado vai gerar ganhos nominais mais pesados mas também assumir muito mais risco então é tem a margem condizente show sem contar que o BIT é como um instrumento novo nessa saga que há pouco tempo desde abril só que está sendo negociado ainda tem uma volatilidade muito grande você pegar Bitcoin já é um ativo muito volátil futuro de Bitcoin naturalmente seria mais ainda um futuro de Bitcoin nos primeiros meses de negociação montanha-russa não é à toa que tem são os primeiros robôs do ranking você mostrou lá né naturalmente os maiores setores vão vir com os maiores riscos então também cuidado aí para quem está começando é melhor em geral começar no mini contrato de índice mesmo que é menos alavancado tanto que o Bitcoin quanto o dólar muito bom olha lá o Jorge está perguntando interessante como faz para vender essas estratégias bom o que que você pode fazer eu vou voltar aqui na página anterior onde a gente tem ali os meus resultados de backtest o que eu posso fazer vou pegar aqui o número 1 que eu modifiquei vou olhar ali a lâmina desse meu robôzinho para a gente poder ver alguns detalhes dele e nessa lâmina você vai ver que eu consigo fazer o seguinte eu consigo vir aqui na questão dos parâmetros deixa eu ver se é nos parâmetros eu consigo criar o robô com base nesse backtest tá então eu posso simplesmente chegar esse robô aqui vou escolher rodar ele no modo simulado você determina o capital você determina ali a questão do simulador né vou dar um nome para ele já está aqui Sasaki Black November 1.0 barra 5 então esse foi o quinto robô né na sequência ali eu posso dar um avançar estou criando o robô agora em tempo real para vocês verem como é fácil o robô está criado se eu quiser botar ele para rodar no simulador eu dei o play esse robô já a partir de amanhã vai funcionar muito bem né e eu posso pegar esse robô aqui o ideal é claro pô estou pegando um robô que eu não rodei ele direito acabei de criar tem não tem nem histórico né pô roda um pouquinho mas vamos supor que você fez toda a lição de casa bonitinho você fez o seu serviço decente para oferecer para o teu cliente um robô bom você vem aqui no cantinho ó no menu lateral certo aqui ó na última linha aqui ó embaixo está escrito manager minha foto está cobrindo está bem embaixo da minha foto da minha imagem aqui na transmissão mas aqui ó está escrito manager se você vier em manager e clicar você vai abrir aqui tem os termos e condições ver termos e condições você lê tudo aqui até o final né li concordo dá o aceite você está na ferramenta de manager é você pode criar o produto vai lá criar produto avançar você dá o nome da estratégia que você quiser você descreve o que é essa sua estratégia e aí você vem aqui nos robôs que você criou viu que eu criei o Sasaki Black November 1.0 então dá para eu vir aqui ticar né dou o nome que eu quiser sei lá Sasaquinho né BN pronto já criei BNBitch né e aí eu escrevo qualquer coisa aqui para descrever o robô e a partir disso você vai né valor da estratégia pô você precisa ter sei lá quer ser mais conservador coloca ali uns 20 mil reais de margem nesse nesse robô né você vai colocando capital aliás capital suja o valor da estratégia quanto que eu quero cobrar por ela então sei lá quero cobrar assinatura dessa estratégia aqui 100 reais né mentira não vou vender uma estratégia dessa não por 100 reais mas o capital que eu sugeri sugeri agora sim 20 mil reais certo preenchi os parâmetros não preenchi todos porque eu não consigo avançar então só ticar a estratégia que você quer lá aqui beleza tá aqui agora sim avançar vou preenchendo tudo né como se fosse uma ficha alguém já vendeu um produto no mercado livre você vai preenchendo os dados do produto que você tá vendendo lá né e no final você chega ali em publicar o teu anúncio então é bem parecido tá você vai ali avançando nas características as características ocorreu um erro ao criar produto atualiza a página para tentar novamente provavelmente tem alguma coisa que eu fiz de errado aqui mas basicamente você preenche os parâmetros é muito intuitivo nesse sentido e cara na ponta final você vai estar criando um anúncio de uma estratégia que você criou na plataforma smart bot então é simples é intuitivo em um único lugar você tem ferramentas para criar robôs para gerir carteira e para ao mesmo tempo comercializar estratégias que você criou cara isso é fantástico não tem ninguém fazendo nada nem perto de ser parecido com isso no nosso mercado é disruptivo é muito inovador porque a gente tem hoje aqui em geral show olha lá Rogério opa para quem já é assinante e quer fazer um upgrade como funciona vamos lá Gomidia com você fácil demais Rogério é só colocar exatamente nessa lenda em peixe que o pessoal mandou a mágica acontecerá automaticamente se você não tiver cadastro vai encaminhar para o cadastro se você tiver cadastro e não tiver um cartão vai te encaminhar para cadastrar o cartão se você já tiver cadastro e já for assinante vai calcular também qual crédito que você tem pelo tempo da sua assinatura que não foi utilizada e tudo vai ser calculado automaticamente para você e de novo reforçando qualquer dúvida o Gustavo já enviou aí um link para WhatsApp e contato arroba smartbot.com a gente está aqui para ajudar vocês em qualquer dúvida muito bom muito bom então é isso pessoal acho que não tem mais novidades na verdade tem uma que eu estava aguardando aqui para o final mas eu já levei um puxão de orelha não posso falar o fato é que assim preço galera a gente já jogou o preço lá embaixo a gente deu um corte histórico em questão de preço mas cara a gente quer entregar mais coisa e vai ter uma surpresa ali um bônus esse bônus já está garantido eu vi que a galera que assinou podem ficar tranquilos esse bônus já está garantido só que a gente vai era muita coisa para informar vamos guardar na última semana a gente vai anunciar para vocês não é mais preço não tem da onde cortar mais preço mas é mais produto mais serviço então é um bônus em termos de mais uma feature mais um queira que quer não posso falar então vou guardar show a Lisandra falando ali eu assinei vou ganhar esse bônus vai Lisandra vai ganhar como eu falei assim esse bônus está garantido para todo mundo que entrou hoje entrando nos próximos dias é claro esse bônus também está garantido ele é limitado tem uma questão ali como eu falei eu não posso entrar muito em detalhes não começando a revelar o que que é mas na última semana a gente vai falar para toda a base do que se trata desse bônus cara é um negócio sensacional para quem está criando estratégia é fenomenal é ímpar é inédito é um absurdo em termos de valor que esse bônus entrega então fiquem ligados quem já entrou vai ter essa novidade vocês vão curtir bastante e é uma condição que a gente só vai conseguir apresentar nesse mês de Black November em dezembro nem que a gente queira a gente vai conseguir falar disso então aproveitem galera assim o momento é único o preço é fenomenal vocês têm nesse momento assim uma ferramenta que por si só ela é o diferencial não tem nada parecido no mercado e por esse preço então nem se fala aproveitem porque putz é Black November de fato já falei tipo por si só exclui a necessidade de legenda valeu então turma é isso aí valeu Lisandra valeu a todos foi um prazer estar aqui com todos vocês um ótimo descanso uma ótima noite e a gente se vê lá do outro lado hein dentro da smartwatch beijo no coração fui valeu pessoal valeu 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 valeu